Já estão valendo as novas regras de aposentadoria e também entram em vigor mudanças na pensão por morte e auxílio doença. Veja também, em 10 anos, parcela mais pobre da população registrou um salto no tempo médio de estudo em relação aos outros grupos. Terminam hoje as inscrições para o Prouni, que oferece bolsas de estudos em instituições de educação superior. E ainda nesta edição. Saiba por que é importante realizar o teste do pezinho nos recém-nascidos. O exame é oferecido de graça no Sistema Único de Saúde. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Novas regras da aposentadoria começam a valer a partir de hoje. A nova medida é uma alternativa ao fator previdenciário. A ideia é unir a proposta feita pelo Congresso Nacional ao critério da progressividade de acordo com a expectativa de vida. E busca garantir o futuro da Previdência. Entenda agora por que mudou e como fica a aposentadoria do brasileiro. A população brasileira está ficando mais velha e o número de pessoas com idade para trabalhar em relação ao número de aposentados está diminuindo. Em 1980, o tempo de vida dos brasileiros formava uma pirâmide, com mais gente na base que no topo. Em 2010, o formato já estava diferente, com o crescimento no número de pessoas com mais de 60 anos. E a expectativa para 2060 é que a população idosa seja três vezes maior que a de hoje. Atualmente, há 9,3 pessoas ativas por idoso. Daqui a 45 anos, essa proporção vai ser menor. Deve ser de 2,3 pessoas em idade de trabalhar para cada idoso. É preciso entender que esse movimento, essa transição demográfica, alcança todos nós. Já alcançou outros países, vem alcançando. No Brasil, é um movimento constante e o planejamento da previdência social, da estrutura de proteção social da sociedade, precisa ser planejado. Para garantir que todos os brasileiros tenham acesso à aposentadoria, o governo apresentou um novo cálculo. A medida provisória, editada pela presidenta Dilma Rousseff, mantém a regra aprovada pelo Congresso Nacional, que considera a idade do contribuinte mais o tempo em que ele pagou a previdência, resultando em 85 pontos para mulheres e 95 para homens, e acrescenta a progressividade. Agora, o trabalhador homem que tiver hoje 57 anos de idade e 36 anos de contribuição, soma 93 pontos. Se ele quiser se aposentar mesmo sem atingir os 95 pontos, pode fazer com a incidência do fator previdenciário. Mas se ele esperar mais um ano, vai somar 58 anos de idade e 37 de contribuição, atingindo os 95 pontos e recebendo o benefício integral, respeitando o teto da previdência social, que é de R$ 4.663,75. Para as mulheres, a soma precisa chegar a 85 pontos, para que ela tenha o benefício integral. O limite de pontos 85,95 vale até dezembro de 2016. Em 1º de janeiro de 2017, vai ser acrescentado um ponto à regra, ficando 86 para mulheres e 96 para homens. Em janeiro de 2019, o número de pontos será de 87 para mulheres e 97 para homens. A partir de janeiro de 2020, será somado um ponto por ano. O número de pontos para que o trabalhador possa ter aposentadoria integral para de crescer em 2022, quando atingir 90 para mulheres e 100 para homens. A regra vale para quem se aposenta por tempo de contribuição, o que representa um quarto do total de aposentadorias. Para quem se aposenta por idade, não houve mudanças. A regra também preserva a aposentadoria especial para professores e não muda o modelo de aposentadoria do trabalhador rural. Essa proposta de progressividade, na verdade, ela melhora a sustentabilidade da previdência social e logo ela garante o direito para todos os brasileiros e brasileiras. E nós procuramos fazer isso também de uma forma que dá mais previsibilidade ao trabalhador ou a trabalhadora que vai se aposentar. Você tem lá uma tabela, você sabe exatamente como essa tabela vai evoluir até 2022. Então, as pessoas que estão considerando a sua decisão se aposentar ou não, ninguém precisa ter pressa, as pessoas podem analisar qual é a melhor alternativa. O governo criou, no final de abril, um fórum de debates para discutir o futuro da previdência social. A ideia é analisar sugestões que garantam o sistema a longo prazo. Participam desse fórum representantes do governo, dos trabalhadores, empregadores, aposentados e pensionistas. O desafio a ser vencido é tornar a previdência cada vez mais forte e previsível. A mensagem é que o governo tem um imenso cuidado com a previdência social brasileira. E o nosso maior objetivo é a manutenção da proteção previdenciária. Por isso, a adoção dessas regras. Nós precisamos garantir a sustentabilidade da previdência social porque este é o valor maior para o aposentado. E lembrando que continua valendo o tempo mínimo de contribuição com a previdência para receber a aposentadoria integral. No caso das mulheres, é de pelo menos 30 anos e dos homens, de 35 anos. A medida provisória deve ser avaliada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. A expectativa do governo é de que, com as novas regras da aposentadoria, a medida seja aprovada pelo Congresso Nacional por se tratar de um assunto de Estado. O que nós estamos dialogando com eles é que esta questão, a previdência social, não é uma questão de governo. É uma questão do Estado brasileiro. Portanto, a oposição, nas conversas em que eu fiz, se mostrou muito responsável com o que foi enviado ao Congresso Nacional. Eu espero muito que isso seja levado em consideração nos debates em plenário. A partir de hoje, a pensão por morte e o auxílio-doença também têm novas regras. Veja como ficaram. A lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff trata de dois benefícios sociais, o auxílio-doença e a pensão por morte. Com as novas regras, tem direito à pensão por morte o companheiro ou companheira que comprovar pelo menos dois anos de casamento ou união estável. Também é necessário que o segurado tenha contribuído ao INSS por pelo menos 18 meses. A duração do pagamento da pensão passa a seguir faixas etárias. Para menores de 21 anos, a pensão será paga por três anos. Na faixa de 21 a 26 anos, por seis anos. Entre 27 e 29, por dez anos. Entre 30 e 40, por 15 anos. De 41 a 43 anos, por 20 anos. E a partir dos 44 anos, a pensão é vitalícia. O auxílio-doença é pago quando o trabalhador precisa ficar afastado do serviço por um determinado período por motivo de saúde. Mas para desfrutar desse benefício, o segurado precisa fazer uma perícia médica. O INSS continua sendo o órgão responsável pela perícia. Mas a lei traz uma alternativa ao procedimento. No caso da perícia, a lei estabelece que ela também pode ser feita por órgãos ou entidades públicas que façam parte do Sistema Único de Saúde. Isso a partir da coordenação e supervisão do INSS. Os primeiros 15 dias de afastamento do serviço devem ser pagos pelo empregador. A partir do 16º dia, a responsabilidade passa a ser do INSS. O valor do benefício é uma média dos últimos 12 salários do segurado. O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa participou hoje do programa Bom Dia, ministro da TVNBR. Guilherme Afife Domingos falou sobre o projeto de lei Crescer Sem Medo, que está em análise no Congresso Nacional. Se aprovado, vai incentivar as empresas a crescerem. O PL Crescer Sem Medo, na verdade, é a sequência da aprovação do ano passado, das modificações dentro da lei geral, que foram mais de 81 modificações. Em cima do ponto que não ficou resolvido, que era da tabela do Simples. A tabela do Simples, atualmente, ela não incentiva a empresa a crescer. Ela tem medo de crescer. Tanto é que, na hora de crescer, ele prefere, às vezes, abrir uma outra empresa em nome de um parente para ir de lado, para não ter que pular de faixa. Então, nós construímos uma rampa de acesso para que ele possa crescer. E, quando ele cresce e passa de uma faixa para outra, ele só paga o imposto sobre a diferença. Sobre o anterior, ele continua pagando o mesmo. Então, com este sistema, ele vai atingir os R$ 3,6 milhões de limite. Quando ele atingir os R$ 3,6 milhões, ele não cai direto no lucro presumido. Ele já vai num sistema de rampa até R$ 7,2 milhões. Portanto, nós estamos criando uma condição dele crescer, sem medo de crescer. A Argentina retirou o embargo à carne brasileira, que vigorava há três anos. Também esta semana, o Brasil pôs fim ao embargo às maçãs argentinas, decretado em março deste ano, depois de constatada a presença da praga Cídia Pomonella. A documentação com a retomada do comércio vai ser publicada pelos dois países. O setor de serviços registrou crescimento de 1,7% no mês de abril, comparado ao mesmo período do ano passado. A taxa acumulada no ano atingiu 2,6%. Cresceram os serviços profissionais administrativos de transportes, entre outros. A pesquisa completa está na internet, no site www.ibge.gov.br. Quem recebe o Bolsa Família deve assumir alguns compromissos para não perder o benefício. Um deles é manter as crianças e adolescentes na escola. E essa exigência já mostra resultados. Em 10 anos, a parcela mais pobre da população registrou um salto no tempo médio de estudo em relação aos outros grupos. A rotina do Matheus começa cedo. Cursando o segundo ano do ensino médio em uma escola pública de Formosa, no interior de Goiás, ele garante que leva os estudos a sério. Gosto de tudo. Português, matemática, geografia, história e as outras também. Inglês, principalmente inglês também. Eu gosto muito. Matheus conta que as notas estão boas e que ele vê a escola também como um caminho para outros objetivos. Estou querendo fazer no ramo da biomedicina para ser perito, que tem que ter uma certa especialização para fazer a faculdade. Estou querendo fazer a biomedicina, a ciência informática também acho muito bacana e eu quero fazer futuramente o intercâmbio. A família do Matheus recebe o Bolsa Família há quase oito anos. Frequentar regularmente a escola e fazer o acompanhamento de saúde são condições para que mantenham o benefício. Mas a dona Maria do Carmo, mãe do Matheus, também faz questão de acompanhar tudo de perto. Cobro deles, né? Eu tenho que saber se está no colégio, onde é que eles estão. Se não vem para o colégio, eu já ligo já, entendeu? Às vezes eu chego, venho atrás também. Eu sempre participo das reuniões, toda a vida. E o programa Bolsa Família vem contribuindo também para reduzir as desigualdades na educação do país. No período de 10 anos, entre 2003 e 2013, o tempo médio de estudo entre as pessoas que fazem parte do grupo dos 20% mais pobres do país aumentou num ritmo mais rápido do que o restante da população. Os dados fazem parte de uma pesquisa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Entre 2003 e 2013, as pessoas em situação de pobreza passaram a ter aproximadamente 2,2 anos a mais de estudo, enquanto o restante da população ganhou cerca de 1,3 anos de ensino. Levando em conta um período maior, entre a parcela 20% mais pobre da população, o número de adolescentes até 16 anos que concluiu o ensino fundamental saltou de 7% em 1992 para 56% em 2013. Hoje, grande parte da queda da desigualdade educacional no país, principalmente entre os mais jovens, nós já podemos dizer que é fruto de um conjunto de políticas sociais que garante um mínimo à população para que elas possam enfiar seus filhos para a escola. O Matheus, lá do início da reportagem, tem consciência do papel que a educação pode desempenhar. Até hoje, o que mais influenciou na minha vida foi o estudo, né? Porque tem muito tempo que eu estudo e elas não são importantes para mim, mas como para todos, porque hoje a gente não vai alugar nenhum sem nenhum conhecimento. Terminam hoje e daqui a pouco as inscrições para o ProUni, que oferece bolsas de estudos em instituições de educação superior. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Carolina, uma boa noite para você. Olá, boa noite. É isso mesmo, Aline. As inscrições vão até às 23 horas e 59 minutos desta quinta-feira, no horário aqui de Brasília. O ProUni oferece vagas de educação superior e instituições particulares de ensino. Nesta edição do programa, são oferecidas mais de 116 mil vagas em quase 900 instituições de ensino em todo o país. O número é maior do que a edição passada do programa. Do total de bolsas disponíveis, cerca de 69 mil são integrais e 47 mil parciais. São Paulo é o estado com maior número de vagas, com 30.519, seguido de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Para se inscrever, o candidato deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2014, com nota acima de 450 pontos. Além disso, não pode ter tirado zero na redação. O sistema do ProUni exige o número de inscrição e a senha usados no Enem. E lembrando que quem perdeu as senhas do Enem pode recuperar na própria página do ProUni na internet. O resultado da primeira chamada sai no dia 22 desse mês. Aline. Tá certo, Carolina Becker. Muito obrigada pelas informações ao vivo. 83% das escolas da rede pública em áreas rurais participaram da escolha do livro didático, que será usado por alunos do campo no próximo ano. O resultado foi maior do que o registrado na edição anterior, há três anos. Esta é a segunda vez que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação vai distribuir material didático específico para estudantes de escolas do campo. 2 milhões e 600 mil estudantes de quase 60 mil escolas vão ser beneficiados. Representantes do governo e da sociedade civil se reuniram hoje no Fórum Dialoga Brasil para discutir ações voltadas à juventude nos próximos quatro anos. Para atender as principais necessidades dos jovens de 15 a 29 anos, o governo está dialogando com a sociedade civil sobre as ações para os próximos quatro anos, de 2016 a 2019. É o plano plurianual que traz propostas para melhorar o acesso da juventude à educação, saúde, segurança e cultura, por exemplo. Além de Brasília, desde maio, o Fórum Dialoga Brasil percorreu outras seis capitais para debater o tema. O PPA incorporou algumas demandas que nós apresentamos enquanto conselho nessa nova juventude, como a questão da juventude viva e o fim do extermínio, uma política pública que combata de fato o extermínio da juventude negra. No entanto, tem pautas que nós levantamos que não foram incorporadas adequadamente e isso é espaço da participação social, dialogar com a sociedade civil para ver os limites onde a gente pode avançar ainda mais. As propostas discutidas nos encontros também vão servir de base para a construção do Plano Nacional de Juventude, que vai definir as principais ações para a próxima década. O plano deve ser aprovado ainda este ano, durante a Conferência Nacional de Juventude, marcada para acontecer em dezembro aqui em Brasília. A gente está num caminho de conquistas, né? Esse ano é um ano de Conferência Nacional de Juventude, que a gente pretende construir o Plano Nacional de Juventude e o PPA tem toda a relação com esse plano, porque ele vai prever as iniciativas do governo e o plano é um plano para 10 anos. Então, nós estamos no caminho de consolidar um PPA, mas de também construir todo um arcabouço jurídico, institucional, que vai permitir a gente ter um planejamento a longo prazo de todas as ações do governo. Durante o encontro, o ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, reforçou o posicionamento contrário do governo à redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos. Nós continuaremos trabalhando pela não aprovação dessa PEC, agora em plenário da Câmara. Vamos ampliar o diálogo com a sociedade e com os parlamentares. Estamos oferecendo alternativas para responder à necessidade da redução da violência, tratando melhor, assegurando mais direitos à nossa juventude, assegurando mais escolas, assegurando mais educação e, ao mesmo tempo, criando uma condição mais rigorosa para os adolescentes que cometem CREPs. 480 apartamentos do Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O condomínio tem 14 unidades adaptadas para pessoas com deficiência. Em todo o país, já são 3,8 milhões de moradias contratadas pelo programa, com recursos de mais de R$ 257 bilhões. Sete parques nacionais podem ser visitados virtualmente pela ferramenta Google Parkview. A novidade é o resultado de uma parceria entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a empresa Google. Turistas e trilheiros podem usar a ferramenta digital para ajudar no planejamento dos passeios. A lista completa das unidades está disponível na internet, na página www.icmbio.gov.br. Uma gotinha de sangue que faz toda a diferença na vida de uma criança. O teste do pezinho, realizado em todo o país pelo Sistema Único de Saúde, é de graça e obrigatório e permite identificar doenças graves logo após o nascimento do bebê. Um exame rápido e obrigatório para a saúde de bebês recém-nascidos é o teste do pezinho. Uma gota de sangue do calcanhar é capaz de identificar várias doenças. O exame é feito entre as primeiras 48 horas de vida até um mês depois do nascimento. A enfermeira Silene explica que caso o resultado do teste tenha alteração e identifique alguma doença, os pais são imediatamente avisados e é realizado um segundo teste. Já temos dados no cartão, eles fazem uma segunda coleta e assim é feito então o procedimento para ser encaminhado para o hospital para fazer o certo tratamento. O teste do pezinho consegue detectar doenças como hipotireoidismo, cegueira, problemas nos rins e no pâncreas, além de alguns distúrbios intelectuais. O exame é realizado de graça pelo Sistema Único de Saúde e é obrigatório em todo o território nacional. Segundo a médica pediatra Carla, o teste é muito importante para rastrear, dependendo do exame, de 4 a 30 doenças e assim já garantir o tratamento e as medidas adequadas para a saúde e a qualidade de vida do bebê. O teste do pezinho é de fundamental importância para que a gente consiga rastrear e detectar doenças na criança que são tratáveis ou que possamos tomar condutas para que se evite sequelas naquele bebê, naquela criança e no desenvolvimento daquela criança. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!